Tá bonitinho ó, tá certo? O avião posa no aeroporto e você já voa também, você sabe que isso aí acontece. Não tem nada que vai impedir um avião de pousar, tá certo? É, é, o avião pode pousar, é, é, vamos dizer, facilmente porque a terra não está rodando. Tá escrito ali ó, a terra não está rodando, tá escrito no avião. Agora, se a terra for rodando, olha o problema, olha lá, aquela pista azul ali é só pra você ver onde ele ia parar. Mas a verdadeira é de baixo, que está rodando, olha lá. Olha lá, vai parar na lá, aquela pista de baixo que está rodando ó, que ele é o mundo ó. Olha a seta, no sentido oeste ó, tá certo? Norte, sul, leste e oeste. Olha lá, olha lá o que aconteceu com o avião. Não dá pra parar, cara. Tem jeito, na terra esférica, o avião não para.